Boa tarde pessoal, bem-vindos ao Isquete, o meu nome é Bernardo Quaresma, eu fui estudante no vosso Isquete, no meu Isquete, porque o Isquete é de todos, esta frase foi bela querida. Bem-vindos à IBS, à escola de gestão, vamos fazer este caminho a partir da cidade universitária que, aviso já, para quem vem de metro, o melhor é sempre parar na cidade universitária para depois começar a descer até ao Isquete, aqui não há nada de subir, ok? Vamos agora, vamos atrás de mim. Seria importante, como somos do Isquete, somos sempre pessoas simpáticas, ok? Portanto, se passar alguém na rua, nós vamos cumprimentar-os. Não sei se vou cumprimentar. Boa tarde. Se calhar evitem fazer isto, podemos nos ver mais dias, estou a ouvir de serem que sou. Isto agora é um vídeo, portanto não podemos passar o ver mais. Estão quase a chegar ao Isquete e eu acho que vos vai acontecer o mesmo. Quando cada vez que eu começo a aparecer no Isquete, começa a me dar assim... Não sei, uma cena na barriga, não sei explicar, vou ter que virar a pessoa para o controle. Malta, agora é que temos mesmo a chegar ao Isquete, temos umas possibilidades de entrada, como vocês sabem, já ouviram na apresentação da manhã. Mas, acima de tudo, falar da escola de gestão, foi essa que vocês se inscreveram, candidataram-se e felizmente entraram. O que é que eu vos posso dizer sobre a escola de gestão do Isquete? É incrível. Foi a primeira escola a surgir por causa da gestão, por causa dos gestores que decidiram, pá, bora fazer uma faculdade criada por nós, para gestores e para ajudar o pessoal a saber gerir empresas, entidades, organizações, tudo o que houver dentro da vez. Só entre nós, vocês vão ser muito felizes neste pato, tenho a certeza absoluta. Mas bem, falar outra vez um bocadinho da IBS e da nossa escola. A nossa escola assenta-se sobretudo desde 1972 em determinados valores, valores específicos para vocês e para todo o mundo. Porquê? Porque o que interessa para nós, IBS, é a sociedade. Atenção a estes valores que vão começar a aparecer agora aqui. É agarrar nisto e fazer isto o dia a dia. Bora. Bernardo, largam o Instagram. Pá, já viste a última falta de esbana de barco. Bem, pessoal, se vocês estão aí sentados, como eu estou aqui agora, é porque entraram na nossa escola de gestão e fazem parte dos nossos sete cursos. Ou são de gestão, ou são de economia, ou são de gestão de recursos humanos, ou são de gestão de marketing, ou são de gestão de gestão de logística, ou de finanças e contabilidade, ou de ciência de dados. Bem-vindos à nossa escola. E nestes três anos de licenciatura, vocês podem fazer várias coisas. Inclusive, a continuar a estudar cá, porque nós temos uma panóplia de mestrados. Panóplia... Acho que fica sempre bem-vindo. Panóplia de mestrados que vocês podem fazer para continuar a estudar aqui na nossa IBS. É só ir ao site, perguntar às pessoas. Bem-vindos aos melhores anos. Parque, está na hora de irmos falar com o IBS Career Service. Basicamente, são aqueles grupinho de pessoas que, mesmo quando eu estou a dormir, estão sempre a mandar e-mails a dizer esta empresa está interessada em ti, tu podes ir para esta empresa, tu precisas disto, tu precisas daquilo. Eles têm a mania que nos ajudou a qualquer hora. Agora vamos invadir o gabinete deles a ver o que é que eles dizem. Vamos. Tiago, como é que é? Tiago Bernardo, estás bom? Bem-vindo. Como é que é Tiago? É este grupinho de pessoas, dá-me respeito a não ser? Exatamente, Bernardo, isto está com a nós, que temos falado que é uma grande diferença. O que Bernardo, tal como vocês, tal como as minhas escolas, tem recolhido aos nossos serviços para aquilo que é o apoio, e o nível da integração dos serviços. Ajuda aí o pessoal a perceber, mas como é que este gabinete vai ajudar? Tudo aquilo que vocês necessitarem diz respeito à ligação com o mercado de trabalho, com as empresas, com a vossa preparação para o mercado de trabalho, portanto é muito importante que vocês estejam, desde logo, este primeiro dia, sensíveis para estas questões. Para nós é importante que vocês percebam a importância de um bom currículo, a vossa preparação para uma entrevista, a vossa linguagem não verbal, sei lá, tudo aquilo que vos foi a ganhar à cabeça, nós os damos a preparar isso. Muitos network com empresas, lanchinhos, que é bom. Há muita comida, há sempre comida, para ficar descansados, mas há temos aqui uma coisa muito interessante, fazemos muitos workshops com empresas, portanto, onde há aqui uma proximidade grande dos nossos estudantes com as empresas, as empresas querem ter contato com os nossos alunos. Temos a nossa feira de emprego, que é uma coisa brutal, portanto, mais de 70 empresas presentes, com muitas oportunidades de emprego, muitas atividades de emprego simultâneo, e, acima de tudo, contamos sempre convosco para também colaborarmos com as nossas iniciativas. Contamos com o Governado muitas vezes para apoiarmos os nossos eventos, portanto, e podemos contar convosco também, portanto, aquilo que é a ligação com o mercado de trabalho. É aqui, é neste gabinete. Obrigado, Tiago, parecia que isto estava treinado, principalmente de entrevista. Ok, obrigado, Lago. Bem, malta, é só para vos avisar que nós também fazemos coisas muito sérias, e por fazermos coisas muito sérias somos reconhecidos pelo nosso trabalho e pelo nosso esforço. A IBS faz parte dos melhores rankings internacionais. E também, nos melhores acreditações e afiliações internacionais. Malta, bem-vindos a um dos principais eixos do IBS, que é a possibilidade de vocês fazerem e estudarem lá fora. Comigo eu tenho aqui a Diana, do Gabinete de Relações Internacionais, e ela vai-vos explicar um bocadinho como é que isto funciona. Diana. Davi, diz-se que é para a informação. Diana, é mesmo importante, é porque é uma entrevista. Também, mas eu estou a falar com a Polônia. Dá para ser um segundo também. É porque ela está a fingir que está a trabalhar neste momento, e finge-se nunca para. É mesmo importante explicar-se aos nossos alunos. E há barcos, o que é que eles podem fazer a partir deste Gabinete de Relações Internacionais? Ai, temos tanta coisa que se pode fazer. Fantásticas oportunidades. São os WDG, são os programas de Erasmus, mobilidade internacional, summer schools, fantástico. Escolas no grão, como é que isso é possível? Ah, é possível, é possível. Conhecer outras culturas, outros países, é maravilhoso. É maravilhoso. É saber como as pessoas fazem nos outros países, e saber trabalhar com os colegas que são internacionais, e que falam outras línguas, e falar inglês, e falar polaco, e falar todas as línguas, sim. É fantástico. O que é que tu aconselhas ao pessoal a fazer esse tipo de atividades? A primeira coisa, nós temos fantásticos programas da Bota Pega. do programa. Então, por preço novo, recebem dois. Basicamente, no terceiro ano, quando vai o posto de uma cidade, duas universidades, com quem nós temos de trabalhar na parceria, em França, na Alemanha, vai-se para fora, e depois, tem-se dois de grau. Portanto, um diploma, em três anos, duas licenciaturas, mais um estágio, duas licenciaturas. Parece o Ronald, que em um mês, tem três filhos. Sim! Foi isso. É um bocadinho diferente. Não chega o mês, mas pode ser. E o Erasmus é mais conhecido, não é? O Erasmus é muito mais conhecido. Agora, aliás, quase todas as unidades operadoras requerem que alguém tenha... Tenha Erasmus. O quem se quer candidatar para um emprego, tem que ter alguma experiência internacional. Portanto, já que não tem o Double Degree, porque às vezes pode não chegar o tempo, quer fazer naqueles países, pode escolher entre uma das 170 universidades parceiras, que nós temos no nosso portfólio, para ir para fora. E quantos alunos, em média, que vão lá para fora, aqui na IBS? Temos muitos alunos. Temos cerca de 150 a 300 alunos todos os anos. Isso nos programas da mobilidade internacional, que é um semestre, um ano, Erasmus, ou até o fora da Europa, ou outros países. Simples. Muitos. E ainda não se for a esquecer das Summer Schools. Ui! Pronto. Como é que convence-se a alguém lontano? É para ir para fazer uma Summer School? Ah, por exemplo, em Praga. É tão maravilhoso. Ah, em Praga. É tão maravilhoso. E depois, os estudantes lá, são super simpáticos. E, ah, têm um campus maravilhoso. Pode-se fazer de esporte, torneios de futebol, ah, ir sair um bocadinho a noite. Ah, ah, essa parte não poderiam dizer que eu... Estudar. 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 Obter os créditos por uma optativa. Ah, fazem logo a cadeira, para o ano seguinte. Exatamente. Exatamente. Perfeito. Diana, obrigado. Podes continuar a sua chamada. Muito obrigada. Pé, desculpem-te logo. Ah, gostamos de aproveitar. Pronto. Boa noite. Olha, trazemos aqui hoje uma convidada super especial que eu prefiro que ela se apresente agora, já, imediatamente. Olá, Margarida. Ah, sou eu, desculpem. Olá, eu sou a Margarida. Acabei a minha licenciatura o ano passado no Instituto, em Gestão. Fiz um programa de double degree in França. Ui. A primeira pergunta que me tivesse fazer é porquê fizemos o Instituto de Escoteca? É a pergunta que toda a gente está aí a fazer, não é? Olha, na altura de terminar o meu secundário eu andei a visitar as universidades em pessoa porque achei que era uma forma mais consciente de escolher e o ambiente do Instituto de Escoteca pareceu-me o mais indicado por ser executado. E esta é uma festa? Aitse. Não, mas eu não sou. Toda a gente era muito simpática a abordar, a não saber e acho que era esse tipo de espírito que eu queria para quando fizesse a minha licenciatura. Ok, e gostaste de fazer a licenciatura aqui no Instituto? Gostei, foram dois anos bem passados com algumas dores de cabeça que fazem parte mas foi muito divertido. E relativamente ao double degree foste estudar para a França? Fui, fui estudar para Bordeaux. Por que é que fui a estudar? Eu na altura queria ter uma experiência internacional queria viver aquele momento yoga lá fora mas achei que era às menos apenas era muito... era um curto espaço de tempo aqueles 4 ou 6 meses e então decidi que um ano... Ou seja, estudaste lá um ano? Sim. E o que é que aconselho para o pessoal a fazer? A irem a divertirem-se muito fiz todas as festas mas também aproveitei e mesmo sou parte das aulas tive pessoas fantásticas desde pessoas que vinham da Disneyland a virem dos Estados Unidos à América foi muito gente. Último conselho para o pessoal que acabou de entrar fora double degree tipo uma coisa qualquer que tu queres dizer Ah, conheçam se falem com as pessoas todas o melhor que levam destes 3 anos são os contactos que fazem aqui e não sabem quem é que amanhã porque devem não sair daqui e pode dar jeito e tudo É... Basta de parte Obrigado Margarida muitas felicidades para a tua carreira muito sucesso nunca sabes um dia podes apresentar alguma coisa e não te esqueces fizemos esta entrevista Ok, tudo bem Obrigada Querem saber mais coisas sobre o ISCOTE nós somos a primeira universidade portuguesa com certificação ambiental e além disso estamos comprometidos com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU Nós no ISCOTE somos muito apologistas do que faz acontecer e é por isso nós criámos uma startup várias startups nós temos como conjunto de startups aqui à volta vamos apresentar-vos agora ao ODAX e vocês vão ver que vão ter a oportunidade e vão ser encorajados de desenvolverem a vossa ideia se tiverem alguma grata estes estrelas aqui de sensibilidade venha aqui o ODAX é um centro do ISCOTE mesmo em frente ao ISCOTE criado em 2005 para fazer esta relação também com as empresas em 2013 criou uma incubadora de empresas que é onde nós estamos onde estão aqui 23 empresas sobretudo mais viradas para a cumprimento tecnológica e onde existe também um projeto ligado aos jovens que é o IA Part Step IA Generation e esperamos por vós também não só para colaborar futuramente neste projeto mas também certamente para alguns de vós poderem criar as vossas próprias empresas e virem para este centro de incubação e a prova do sucesso deste centro é que nós estamos também a dar apoio a um conjunto de centros de incubação por todo o país e a fazer também ações de formação nesta perspectiva do empreendedorismo também a nível nacional inclusivamente na Madeira já há vários anos Obrigado professor contamos convosco se quiserem atravessar a avenida e nós estamos sempre aqui Bem-vindos Olá pessoal encontrei aqui uma pessoa muito especial porque é a nossa diretora a diretora da IBS a professora Maria João Portinhal que vai-vos dar uma ideia só uma ideia daquilo que vocês têm que fazer durante estes anos na licenciatura aqui no IISC-Pé Professora o que concede aqui para os nossos jovens? um conselho para os nossos jovens bom o que é que eu digo aos nossos jovens agora que entraram na universidade aproveitem este momento e o que é que eu espero de vocês espero principalmente que venham com vontade de aprender porque isso é que é importante isso é meio caminho andado para ter uma carreira de sucesso no futuro portanto venham com vontade de aprender aproveitem este sítio maravilhoso que é o IISC-Pé o ambiente que nós temos é um ambiente muito descontraído estamos aqui todos para nos ajudar uns aos outros temos umas ótimas relações com os alunos entre professores alunos todos nós estamos aqui para ajudar-vos de facto que no futuro sejam pessoas com muito sucesso e que tenham uma carreira apelhada e que sejam um estandarte do IISC-Pé exatamente e que sejam os nossos embaixadores no futuro por todo o mundo e que se orgulhem de terem sido alunos do IISC-Pé agora a expectativa está muito alta cuidado pessoal tem que cumprir a expectativa da diretora obrigado obrigado está na altura de despedirmos do nosso grande IISC-Té pelo menos por agora e do nosso vídeo mas vou-vos dar um truque que é para o pessoal que vai de metro agora já não vão passear no investitário vão para entregarmos que é para irmos sempre a descer bora e pronto chegamos ao fim da nossa viagem quer dizer a vossa está a começar agora espero que tenham gostado do vídeo e espero que sejam tão felizes quanto eu fui nesta casa bem vindos então acho que tenham se precisarem dão uma coisa para neumétrica e abraço